E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, vou ensinar vocês a como desativar o brilho automático aqui do seu iPhone Quando você está no sol, ele aumenta o brilho e quando você está na sombra, ele baixa o brilho no automático Vou ensinar para vocês como desativar essa função para você controlar o brilho de acordo com o seu gosto Então vamos lá pessoal, aqui no iPhone vamos em ajustes, entrei em ajustes pessoal Em ajustes vamos descer aqui um pouco, vamos em acessibilidade Acessibilidade pessoal, vamos procurar aqui por tela e tamanho de texto Selecionei tela, vamos descer aqui um pouco E aqui pessoal, vocês podem ver que no final da tela está ativado o brilho automático Você vai, desativa e agora pessoal, ele não ajusta mais de acordo com a claridade Então é só você fazer essa opção, já está salvo Agora é só voltar e utilizar o brilho da maneira que você preferir Bom pessoal, essa é a dica que eu tinha para vocês hoje Se você gostou, aproveita e deixe seu like, se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui e tchau, tchau